E o Poupa Tempo de Campinas iniciou uma campanha de arrecadação de leite. O objetivo é ajudar uma entidade que atende crianças com problemas neurológicos. A jovem estudante veio logo cedo fazer uma boa ação. Eu vim aqui hoje e aí eu fiquei sobre a campanha e resolvi trazer, porque é sempre bom ajudar o próximo. As doações de leite em embalagem longa vida podem ser feitas nas duas unidades do Poupa Tempo Campinas até o dia 31 de julho. A única recomendação é para a data de validade do produto, que deve ser estendida por no mínimo um mês. Tem muitas pessoas carentes que precisam, eu acho legal. Cada um ajudando um pouquinho e chegamos lá, né? Todo leite arrecadado será encaminhado para a instituição Lar Maria de Nazaré e Mojimirim. A entidade atende crianças e adolescentes com problemas neurológicos. A meta é obter cerca de 2 mil litros. Essas crianças necessitam de 60 litros de leite por dia, 1.800 por mês. Sendo assim, se houver uma quantidade bem acima disso, a gente poderá atender outras instituições de caridade. O Poupa Tempo do Centro funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. No sábado, das 7 a 1. Já na unidade do Campinas Shopping, o atendimento durante a semana é das 9 horas da manhã às 7 horas da noite e das 8 às 2 aos sábados.